Aê, vai começar mais um pancadão, hein? Onde a gente tá, mendigão? Já esqueceu o nome da comunidade? Jaguaré Jaraguá Jaguaré Jaguaré, mendigão Que que foi? Jaguaré Jaraguá Jaguaré Jaraguá Jaguaré Jaragué Jaraguá 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 Jaguaré Qual o seu nome? Edivaldo Edivaldo aqui do Jaraguá É de Jaguaré Tá Aqui a bug nós falamos com você, dá uma segurada, rapidão É, não, pode ser É desse jeito que tá no ar mais um pancadão do Pânico aqui diretamente Da quebrada do Jaraguá Jaguaré Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai, vai embolar em frente ao paredão Mexa a raba 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 Não, e por que que você colocou esse bagulho aí? Deixa eu ver o pijamão, dá uma voltinha da alegria? Opa Segura o relógio Olha, ele que veio É o grande Léo da Baixada Mostra aí as melhores Do Léozinho Vai, edição Ostentação Fora do normal Quem tem motor faz amor que não tem Passa mal Ostentação Fora do normal Quem tem motor faz amor que não tem Você gosta do pancadão? Gosto Dança funk quando toca com a mulher Ah, mulher Gosto, gosto Eu tô entendendo quem é você Quem é ele? Tô tentando lembrar Você tá disfarçado Tô lembrando de você, mas Quem sou eu? Essa peruca que eu não tô lembrado não Da peruca cê não lembra, mas talvez cê lembre da pioca Você tomou uma hora dessa de tarde? Três corotas, também Meu Deus do céu Consegui arrancar, rapaz Agora que eu ouvi, mano, cê tem uma bela de uma batata, hein? Deixa eu ver Parece um nariz de vaca, olha lá O que cê gosta de ouvir? Deus olhar meu povo da periferia Ah, moleque Isso aí é o quê? N de Naldinho N de Naldinho Nossa senhora Cheiro aí Fecha as pernas, menigata Ah, meu bem Aqui é toda cheirosa Caraca, menigata Tá solteira ainda? Tô solteiríssima Ano novo é tudo nosso Errou Você é conhecido como cabeça de nós todos aqui ou é mentira? Não, cabeça não É mentira Trabalha com o quê? Às vezes eu fico com o começo aberto, eu não começo aqui do lado Conhece ele já? Parceirão Amici Miguel aqui, hein Eu não sabia nem quem era Cheguei na comunidade aqui Ele é conhecido, seu vídeo já vazou Porque cê gravou um clipe transando Fiz um clipe polêmico Atenção, denúncia Muito polêmico, diga-se de verdade Eu tô fuda Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, vota, vota e meia, vamos lá Tem uns programas aí que meteu o pau Falou que o funk leva a prostituição Funk não é prostituição, hein Funk é cultura, hein Também acho que não A educação tem que vir de dentro do lar Pra você ser um cara culto, inteligente Educado na França como nós Vocês dois sabem fazer freestyle? Jaraguá, cê tá atrapalhando? Jaraguaré A sua parte já foi, cê tá atrapalhando Você tem uma rosca lá na Badeirante, né? Só pra nós entrevistar aqui o MC Obrigado, viu? E aí É o Léo da Baixada O moleque é parceiro E no bonde tá a milhão Da improvisação Isso é o pânico na band Vários money e as mulher Olha, é mó satisfação Tá presente em Jaguaré Jaraguá Então pega essa visão Olha que é mó satisfação E quem gostou da nossa rima Eu sou brava porque eu fui sair. Ah, fui pro rolê. Também vocês têm mó panguá. O cara casa e quer estar na balada. Não, mas você pode casar e curtir com a sua mulher. Eu não vou casar e vou morrer. Aqui é fritaria, filho. Vamos falar com a dona Boris. Dona Boris, tudo bem? Boa noite. Bom dia. Hoje eu acordei, o meu joelho fez creque. Olhei pro chão, o meu pescoço fez croque. Será que eu tô crocante? Quem diz que véi não desce? Quem diz que véi não sobe? Eu tô crocante? Sou toda top. Quem diz que véi não desce? Gosta de funk? Não, sou evangélica. Onde é que tá escrito que o evangélico não pode dançar? Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai ser nossa e dança. Ai, que beleza, vai. Se fosse, tipo, uma música evangélica. Vai, senhor. Tchum, tchá, Jesus. Mas tem, tem o funk evangélico também. Vai ser Jesus, te alvar. Jesus, te alvar. Geral, Jesus, te alvar. Jesus vai te abençoar. Olha só, e a senhora? Como é que faz? Pancadão comer nessa hora? Não, meu filho, eu posso fazer nada. Chega uma mina dessa roçando na senhora. Como é que funciona? Eu não sei que tô olhando. Quantas horas a senhora tem? É. Maior que com a filha. Quantos anos tem a filha? 53. Tem neta? Tudo já velho, de 20 pra dentro já. 20 pra dentro? Assiste nós no Pânico lá, viu? É um programa bem família. Programa pra você indicar pros netinhos. Eu vou comer seu bumbum. Obrigado. Vem gatinha, uhul. Você dança o funk pra ele aí. Como é que é assim? Ela manda assim e você dança o funk? Ela manda, eu faço. Como se aprende a dançar desse jeito? Nos clipes. Karina, me dá um beijo. Um beijo e um abraço. Então, nas horas vagas, você fica ensaiando no espelho? É, dançando. Poderia dançar, então, nesse espelho aqui pra nós, um pouquinho, por favor? São efeitos visuais que nós podemos colocar no vídeo. Esse é o MC alemão, é isso? Satisfação MC alemão. Qual que é essa música? Oi, beco verde orbital. Deixa ela passando mal. Fica louca, 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 louca pra sentar no pão. Você, eu lembro de você. Lembrei, lembrei, mãe dos três porquinhos, lembrei. Como é que tá os três porquinhos? Sem mundial. Você assiste o Pânico na Band ou não? É, assisto. Gosta ou acha mais ou menos? Ah, eu gosto. Você não vai dançar funk com a menigada? Não, eu não posso. Como é que? Posso dançar funk não. Também o marido me dá uma surra. Tudo bem? Como é que você tá? Uau! Olha, você viu que eu acho uns negócios. Quando vocês surgem assim? Da zona norte. Você é de outra zona? Sou da zona norte. Você pega uns MCzinho na quebrada, Elifício? Não. Você vem pra quê? Só pra dançar e tomar uma? Não bebo. Você não bebe? Você cospe? Também não. Deixa eu ver esse louco aí pra mim, ó. Felipe. Deixa eu ver esse louco aí. Roussa. Aê, louco. Qual o seu nome? MC Fabinho do SK. Essa música que tá estourada aí é sua? Toma, cara, e toma. Toma, cara, e toma. Toma, cara, e toma. Toma, cara, e toma. Tudo baseado em 4 reais. Baseado é o quê? Baseado? Alguém falou o quê? Oi, baseado. Oi, baseado. Oi, baseado. Oi, oi, oi. O que você tá fazendo aqui? Fazer show, fazer as paradas. Mas você vem dar uma copiada também ou não? Não, quem copia, nós não copia, não. Quem copia é seu amigo. Aquele seu amigo copia todos. Qual? Ah, não. O latino não copia ninguém, não. Para. Qual é o funk que vocês acham que marcou a história do funk? A música do Sidinho Doca. Só quer é ser feliz. Anda tranquilamente, não fazia a ordem, não se quer. A música minha no Rio de Janeiro, que é a estouradona, que é mais ou menos assim, ó. Quer meter de santinha? Pra nós que é safado. E esse Fabinho passou a visão que te viu dançando de 4. Na casa e construção que tem aqui do lado. Olha o seu joelho como tá todo ralado. Opa! O joelho ralado. Tá com o joelho ralado. Que mais, que mais, que mais. Oi, 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 oi. Ai, menino. É que eu assisti você na Fazenda. Você gostou? Amei. Se não fosse comprado, né, a cuspida que eu dei na senhora. Nossa, crédito. Uma guarda-chuva pra você. Tudo combinado aqui lá, a gente recebe as réis, tudo. Você ganhou muito dinheiro porque você não dividiu comigo. Mas eu doei tudo. Eu vi, você deu um carro pro Pedro. Tá sabendo de tudo, ó. Piafa, vou comer. Qual o nome da senhora? É Chile Terezinha. Dá um abraço, dona Terezinha. Geraldo Luiz, pelo amor de Deus, encontrando a família, minha irmã. Hoje você vai ganhar uma casa. Você vai me dar uma casa? Porra. No máximo que ele tá dando, amiga, é pioca. A música que predomina na comunidade, qual é? Funk, né? Mas a senhora já deu uma se ouvindo funk? Não. Fala pra ela, que música que é boa pra ter uma escovada. Não, não. Ai, Carlinho, para, para, Carlinho. Queria só lhe conhecer pessoalmente, dar um abraço. Você já tá com besteira, meu, ó. Vem cá, você, moça, vem cá. Pode ser, você, isso, olha. Você mora aqui? Ah, eu vim pro fluxo. Mendigo, você tá mentindo. Essas gatas não são daqui. Essas gatas aqui não são daqui. Como assim? Você mora aqui? Moro aqui em Jaguaré. E elas não são daqui? Não. Da onde você é? Eu sou do Jaguaré. Eu nunca vi você aqui. Eu tô aqui quase todo dia. Mentira. Quantos anos você tá? Trinta. Trinta, é uma senhora já. Tenho só trinta. Não, eu também só tenho trinta. Trinta por quatro de lombo. De repente, mete, eu fui dançando sensualmente, descendo suavemente. Vai, Teresinha, depois você pega a minha. Vai, Teresinha. Ai, Teresinha. Já paguei muito demais. Na barguinha aí, menino. O que que foi? Deixa aí, o passarinho vai voar. Mas é mansinho, foi criado na mão. Ai, Dona Maria, a senhora acha que deve continuar os bailes funk? Pra mim não incomoda não que eu ganhe dinheiro com isso aí. Você faz o que essa peca? Vendo bebida. Eu não tô vendendo. Eu estou dando. Eu estou dando. Eu estou dando. Eu gosto muito. Missinho o quê? Guizinho do Niage. Como é que é? Guiz. Como é que é? Como é que é? Tá doidona, tá chapada. Rebolando com as amigas. Sensualiza, pás quebrada. Tá doidona. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Tem a chegada no MC? Depende do MC. E agora, quem que é o bonitinho do momento aí pra nós saber? Pra mim é o MC Lan, meu amor. Bonitinho do momento. MC Lan na verdade. Tem c****, pode vir até de mulher. Você tem coragem de pegar o MC Lan? Coragem, meu amor? Coloca ele aqui na frente. Cadê as minas? Porque as minas ficam seguindo nós, nós falam o quê? Tem um pancadão, tem um paredão e a gente junta as minas e bota as minas pra dançar, né não? Já que tamo aqui, né? Olha, você pode, pelo menos que você tá quietinho, não pode falar, mano? Não, agora eu tô me soltando aos poucos. Agora que tá acabando, turma. Olha o nosso paredão, como é que tá? Os teus olhos de menina encandeia meu olhar. Lindo preto que domina como a força do luar. Olhar nos teus olhos faz a gente delirar. Tem um brilho deslumbrante, fascinante como o mar. Essa luz dos teus olhos me fascina e me acalma. É a janela do teu corpo que ilumina a minha alma. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Olha, tudo bem? Vem cá, olha. O que foi? É birira, birira? Ah, se fosse menina, parecia com você, né? Ah, mas amei esse rabinho. Eu também amei esse rabinho. Você sabe que a mendigata tá solteira? Mostra pra quem você vê. Mendigata, você é a mendiga mais gata que eu achei aqui, viu? Queria você só pra mim. Deixa quieto, tchau. Falei, não gosta. Conhece MC Léo da Quebrada? Não, velho. E o da Baixada? Produtor gritou alta de Baixada. Você morava na Quebrada, né? Eu morava em São Vicente, vou até hoje lá. Blake é de lá, é santista. Blake, amado pelos editores. Tipo nós. Olá, mendigo. Vou falar sério, tirei até a máscara aqui, olhando no fundo dos seus olhos. 2017 foi um ano muito bom, muito divertimento, muita alegria, com muitas piadas. Mas eu queria falar uma coisa com você. Tudo que nós fizemos foi pra divertir o povo brasileiro. Tudo pelo entretenimento. Por isso, se você se sentiu ofendido, eu e o pessoal da edição queremos te pedir desculpas e dedicar essa palma pra você. Vamos deixar a censura para o editor. Nós estamos muito mascarados. Nós falamos que eles estão mascarados, mas aí eles vão colocar depois. Aí, depende de nós. Mas nós depende da edição, né? E todo mundo depende da edição, né? Amigos para sempre, means you'll always be my friend. Amigos para sempre, means a love at the end. Friends for life, not just a summer, always bring. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Obrigado.